TV Artilheiro Muitas coisas não tem como não ser repetitivas Repetitivas Não tem como não Bater em algumas teclas sempre Eu peço sempre a eles Para não entenderem como frase feita Mas é uma coisa Que a gente tem que repetir dia a dia E o futebol não deixa fugir disso O que eu quero dizer Com fase defensiva de muita qualidade Com uma marcação com muita atenção Quando a gente não tem a posse E depois procurar jogar e fazer com que As jogadas saem naturalmente Com qualidade lá na frente Isso aí que é o pedido que eu tinha feito a eles Para que nós fizéssemos um jogo De muita força para marcar De muita força para se defender bem Porque se a gente não tomasse gol O nosso objetivo Estaria alcançado E lógico que depois a gente não queria Que fosse com sofrimento assim Porque criamos chances até de fazer 1x0 E infelizmente não aconteceu Então era lógico que tinha uma tensão maior E isso a gente não podia A semana foi assim Os dias que antecederam o jogo Foram de ansiedade De preocupação Claro que foi Mas o discurso era de jogar Com muita tranquilidade De procurar jogar Como time grande Como o Vasco é E você foi campeão estadual Esse ano Saiu no finalzinho E levou O final desses jogos Tende a ser muito tenso Você tem um cuidado Com o final desse jogo Para que essa tensão Não atrapalhasse no final Para que a tensão Ficasse ali Até o final Foi naquela decisão Foi diferente nesse Em relação aos outros Até para o jogo O que acontece é o seguinte Quando você está Terminando o jogo Ou nos acréscimos Ou perto dos acréscimos Acontece que os jogadores Estão mais cansados E isso faz com que Às vezes Baixe um pouco O nível de concentração E isso aqui A gente fala muito Cobra muito Procuro passar o máximo Para os jogadores No banco Para que nós Não deixássemos cair Nenhum pingo de concentração Certo? Então Quando você não está ganhando Ou está ganhando Com uma Uma vantagem pequena Os últimos minutos Quando vai chegando No seu último terço de campo Na fase defensiva Cresce a preocupação Sem dúvida Valentim Você falou da concentração Que você pediu muito Para os jogadores Sabendo que terem Uma tensão envolvida Que era impossível Não sentir isso Em algum momento Ali da partida Mais do primeiro tempo Você sentiu você Reclamando um pouco Da saída de bola Pedindo um pouco mais de calma Teve o lance do Andrei Que ele foi um pouco Mais precipitado De certa forma O time correspondeu Àquilo que você esperava Ou hoje dava Para ter uma atuação Um pouco melhor Embora o resultado Tenha sido atingido Olha Por mais que nós Tínhamos a preocupação De não tomar gol Por mais que Nós tínhamos que ter Uma tensão muito grande Na Na nossa No nosso campo defensivo Nós não deixamos de fazer Aquilo que eu tenho De ideia Desde o dia que eu cheguei É procurar sair jogando Com qualidade Com segurança Mas com qualidade Nós Mesmo num jogo Importantíssimo Um jogo que nós não Podíamos tomar gol Para não pensarmos Nos outros adversários Mesmo Os jogadores A nossa ideia Era de fazer Aquilo que nós tínhamos De qualidade de jogo Lógico que eu quero Atacar mais Nós fizemos Eu quero finalizar mais Eu quero que essa bola Penúltima bola Seja com mais qualidade Que a gente finalize Mais vezes no gol E isso aí Pode ter certeza O torcedor Vascaíno Que esteve Do nosso lado De uma forma Maravilhosa Pode ter certeza Que começando O ano que vem De um trabalho Com mais tempo Com a diretoria Nos dando o respaldo Que ela vem Nos dando muito Não posso deixar De falar Gente Do presidente Porque Quem está no dia a dia Ela sabe Que ele está procurando Ajudar muito Nós vamos fazer Um ano muito melhor Do tamanho Que o Vasco Merece Resumo que você faz Esse teu período Que assumiu o Vasco Até esse momento Que acaba com um resultado positivo Que nessa última rodada Para o Vasco Era brigar Para o senhor Manecer na Série A E se alcançou Esse objetivo Resumo que você faz O que você acha Que você conseguiu Que ainda falta Bom Começamos muito Foram resultados Muito ruins Os meus números São baixos Aqui no Vasco Isso me incomodou Muito É lógico Que eu tinha A preocupação De se distanciar Ao máximo Dos quatro Lá de trás Mas Nós começamos Muito mal Quatro derrotas Seguidas Com um número Grande De perdas De jogadores Que infelizmente Isso Eu falei pouquíssimas Vezes para vocês Atrapalhou muito Para que nós Déssemos sequência De repetir um time Eu tive que improvisar Jogadores Até falado por vocês Algumas vezes Mas foi Obrigatoriamente Eu tive que fazer Muitas vezes Mas se você parar Para pensar O time Criou uma identidade Tinha um padrão De jogo Isso aí Eu via muitos Nos vídeos Que eu passava Para eles Pouquíssimas vezes Nos últimos jogos Os adversários Chegaram com chances Claríssimas de gol Na fase defensiva A nossa foi boa Lógico Quando os resultados Não vêm A gente fica Querendo mais E tem que melhorar Muito A gente vai trabalhar Para melhorar muito Essa cobrança Eu faço primeiro A mim Comissão técnica Toda E depois Logicamente Os jogadores São os mais importantes Como você olha Para esse resultado E para se manter Na Série A Nesse momento Você acredita que talvez Isso seja reflexo do trabalho O merecimento do time Enfim Como é que você olha Apesar de ter sido um 0x0 O empate O objetivo de vocês Todas as últimas rodadas Era se manter na Série A Olha, quando eu cheguei Se vocês pegarem As minhas entrevistas No começo Eu falei que o Vasco Não queria E que nós iríamos brigar Com uma classificação Mais tranquila Essa era a nossa ideia E nós não conseguimos Infelizmente Agora O grupo Trabalhou muito forte Sem vaidade Todo mundo se doando Hoje eu trouxe jogadores Que não estavam em condições 100% para jogar Hildo e Leandro De Sábado Para citar os dois Perdemos jogadores importantes O Martim não pôde vir com a gente Um cara espetacular Um dos líderes Um ídolo do time Não pôde vir com a gente hoje Uma perda grande também Mas de todo jeito A gente estava muito focado Para deixar o Vasco na Série A E o Castão foi muito feliz ali Que a gente não tem que comemorar muito Nós temos que estar felizes sim Porque nós estamos na Série A Mas O Vasco tem que ser muito mais A gente tem que procurar fazer muito mais Por isso eu Eu me coloco à frente de todos Porque a gente vai trabalhar dobrado A gente vai fazer com que O ano que vem seja diferente Porque o presidente Ele está nos dando Uma condição de trabalho muito grande Quem está lá no CT dia a dia O CT está melhorando a cada dia O campo já não existe mais lá Porque já queimaram o campo lá Os campos Porque vai ter tudo novo lá Para a gente no ano que vem Então esse é o Vasco da Gama Grande E esse é o que essa imensa torcida quer É um sentimento De descansar Lógico que esse ano foi muito puxado Mas com uma vontade enorme De já chegar a janeiro e trabalhar muito Você certamente Já fez parte de algum tipo Talvez não um planejamento Porque vocês ainda dependiam desse ano Mas pelo que você está dizendo Já pensando para o ano de 2019 O que você pensa para esse Vasco? Você sabe muito bem a situação financeira Que o clube vive agora Por exemplo O que você pensa para o time? Você precisa de contratação? Você precisa reformular o elenco? Qual é a conversa e o pedido do Valentim Para o presidente e para a diretoria nesse momento? Amanhã meu diretor Alexandre Faria Já me convocou hoje na hora do almoço Para nós Os jogadores estão de férias Nós vamos trabalhar amanhã na hora do almoço Eu pedi algumas horinhas só para dormir Que vai ser duro Nós vamos chegar às seis horas da manhã Mas à tarde a gente vai se reunir Para definir muitas coisas E começar agora a trabalhar muito Essa Essa Toda Aquilo que nós queremos para o ano que vem Mais alguém? Acabou? Deixa só você no exame então Pode Eu sei que você não gosta de falar de nenhum jogador individualmente Mas agora que o campeonato já acabou Não dá para negar a importância que o Max Lopes fez Teve nessa reta final Muita gente não acreditava que ele demonstraria E tanto em gols quanto em assistentes Enfim O que o Max Lopes nesse momento representa para o seu time? Impressiona muito O pouco tempo que ele tem E o tamanho que ele já se tornou para a camisa Para a torcida do Vasco O que ele representa para você e para o seu elenco? Eu já falei várias vezes aqui Que o Max é importantíssimo Mas gente Ali tem vários líderes Vários jogadores de qualidade O pessoal que até que não estava jogando Que dava sempre uma força Os meninos que eu puxei da base Também que estão ali tentando nos ajudar Então é todo mundo Todo mundo É um grupo forte Porque se não fosse um grupo forte O tamanho da camisa que o Vasco tem Numa situação difícil Fica muito difícil você não permanecer na Série A E por isso que eu falei antes aqui Numa pergunta de um colega Que o time não merecia Porque a gente estava muito focado Muito forte Eu falei que não tinha vaidade Todo mundo procurando ajudar o máximo Então estão todos de parabéns Beleza? Obrigado gente TV Artilheiro Tchau 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 Tchau